Bom dia, está começando mais um programa Momento Esportivo deste domingo, dia 19 de novembro. A seleção de Xochó Feminino venceu o torneio lá da cidade de Macuré, torneio esse regional. Antes de ser campeã, antes de vencer, golear rodelas, a seleção de rodelas por 6x2 na final, a equipe de Xochó teve uma grande partida ali na semifinal contra a seleção de Abaré. Venceu por 4x3. Vamos aí ao jogo. Seleção de Xochó 4, seleção de Abaré 3. Já estamos ao vivo, ao vivasco aqui na cidade de Macuré, Bahia, torneio regional de futsal, edição 2017. A equipe de verde, verde cana ali, é a equipe de Xochó Bahia, do outro lado, verde também, só que com amarelo, a equipe de Abaré. Abaré, seleção de Abaré e seleção de Xochó. Estamos ao vivo aqui no ginásio Ambrósio, na cidade de Macuré, Bahia. Primeiro torneio regional de futsal 2017. Obrigado a todos vocês que estão aí ao vivo. Começou o jogo no ginásio Ambrósio, na cidade de Macuré, perdão. Com a camisa de número 7 de Xochó. Xochó conduz a bola. Aí, ó, você vê aí. Dono Bahia não pegou o nome dela, da número 7. A equipe de Abaré conduzindo a bola ali na sua quadra adversária. A equipe de Macuré é uma boa equipe. Venceu por 9x0 aí a equipe do Riacho. O jogo terminou agora há pouco. Estamos ao vivo, ao vivarço, na TV Tão de Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Estamos ao vivo aqui na cidade de Macuré. Obrigado, Macuré. Olha a equipe de Abaré vai bater. Chega o número 7 e joga a bola para fora da equipe de Xochó, Bahia. Vamos ao vivo, ao vivarço. Este é o torneio aí que vocês estão vendo aí. Torneio de futsal feminino. Obrigado, Abaré. Obrigado, Macuré. Olha a bola batida. Bateu na camisa de número 4, a Leila. Leila de Barra do Tarrachil. Olha a bola aí. A equipe de Abaré no ataque. Bateu, defendeu a goleira, Viviane. A Viviane aí chegou junto. Macuré venceu. Agora há pouco a equipe do Riacho, 9x0. Olha a equipe, a seleção de Abaré. Chega a camisa número 10 da equipe de Xochó, a Chile. Chile ali perde a bola. Bateu na menina e é lateral para a seleção de Xochó, Bahia. Olha aí a seleção de Abaré. Número 5, conduz a bola, toca para Chile. Chile dá um lindo traço, deixou no chão, passou pela segunda, não. Pega a bola número 8 da equipe. Olha, bateu fora, toda a bola batida para fora. Quase, quase, quase a seleção de Abaré marca o seu primeiro gol. Estamos ao vivo. A Viviane passou errado, pode ser agora. Olha o toque bonito. Toca bem essa seleção de Abaré. Veja só, dois toques. Bola conduzida chegou aí a Chile. Chile joga muita bola mesmo essa Chile. Estamos ao vivo, ao vivasso na TV. Tony Bahia Notícias. Olha aí a bola. Chega Viviana, goleiro de Xochó e sai com a Pio rapidamente. Pio vai passando a bola. Pisa ali a bola, conduz a bola. Pio, a experiência. A bola é lateral, é lateral para a equipe ali de Abaré, Bahia. Zero Abaré, zero Xochó. Torneio regional de futsal feminino 2017. Olha a bola aí, conduzida pela seleção de Abaré. Bateu para fora. Bateu para fora, Abaré, zero Xochó, zero. Estamos ao vivo no ginásio Ambrósio, na cidade de Maculé. Repôs a bola errada, pode ser o gol. Bateu para fora a pequenininha de número oito. Ali de Abaré, Bahia, a Neném. Olha aí a 10 Xirly. Xirly toca a bola, apanhar, pode ser o primeiro gol. Vai marcar. Grande goleira. Grande goleira ali. É da equipe de Abaré. Olha a equipe de Abaré. Pode marcar o primeiro gol. Defendeu Viviane. Olha o contra-ataque. É um jogaço. É bola cá, bola lá. A equipe de Abaré, conduz a bola. Vai passando a bola, passa o pé na bola. Toca a bola ali. Para a camisa de número nove. A equipe de ali, a Joseane. Bateu forte na trave. Bate na trave. Quase, quase sai o gol da seleção de Abaré, Bahia. Olha o escanteio. Bateu novamente Viviane Arramesso. Escanteio para a seleção de Abaré. Olha a bola na área. Chega a lei. A camisa número quatro da equipe de seleção de Xochó, Bahia. Produz a bola ali. Vai com o ataque. Já perde a bola para a seleção de Abaré. Grande jogador. Essa número sete também não tem o nome dela aqui na lista. É jogão. É bola lá e bola cá. Seleção de Abaré zero. Seleção de Xochó zero. Estamos ao vivo. TV Tônei Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Olha a bola aí. A xeridade calcanhar. Toca a bola para o número sete. Olha a bola. Tocou para a lenda. Vai marcar o gol. Saiu a goleira. Conduze a bola com as mãos. Olha aí. A equipe aí. A Joseane. Joseane. Joseane toca aí para a pequenininha. De número oito. A Nenê. Nenê conduz a bola. Sai para arremesso lateral. TV Tônei Bahia Notícias. Ao vivo aqui na cidade de Macurulé. Bahia. Seleção de Abaré zero. Seleção de Xochó zero. Shirley. Camisa número dez. Shirley da seleção de Xochó. Toca a bola de Pio. Pio amortece a bola. Dá um calcanhar. Toca errado. Olha o contra-ataque da seleção de Abaré. Vem conduzindo a número dez. Tocou a bola. Pode ser agora. Chega a lei. Joga agora para a linha do escanteio. Arremesso de escanteio aí para a seleção de Abaré. Zero. Abaré zero. Xochó. Torneio regional. Dá bola errado. Olha a Shirley. Contra-ataque da seleção. Olha o contra-ataque da seleção de Xochó. Shirley tocou para a Pio. Bateu. Ativou. Gol. Sabe de quem? Pio. Camisa número cinco. A Pio volta, volta, volta as quadras. Volta as quadras e joga muita bola essa Pio. Pio número cinco abre a contagem aí para a seleção de Xochó. Xochó um. Seleção de Abaré zero. TV Tão de Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Viviane. Joca a bola na Lelha. Lelha conduz a bola. Olha o Xochó pode aumentar. Bateu o Lelha. Chegou. Imprensando a camisa número oito. A Nenê. Nenê é uma boa jogadora ali da seleção de Abaré Bahia. Seleção de Abaré zero. Seleção de Xochó um. Gol de Pio. A veterana Pio. Olha a bola aí reconduzida pela seleção de Abaré. Chega essa camisa número sete que eu não esqueci o nome dela. Ou não está aqui na lista, né? A camisa sete. Olha a bola da Shirley. Bateu. Conduzi a bola aí. E a equipe de Abaré. Boa equipe. Macurulé. Toca muita bola aí. A José Ano faz uma gracinha ali. José Ano faz uma gracinha. Toca a bola para a Nenê. Nenê conduz a bola ali. Olha a bola da seleção de Abaré. Vai conduzindo a bola. Perde por um a zero. O jogo está muito difícil. Muito truncado. As duas equipes. São boas equipes. Eu diria que é uma final antecipada. Seleção de Abaré. E seleção de Xochó. Olha a Shirley aí. Perdeu a bola. A Shirley vai marcar o gol. Pode ser agora. Salva a Shirley. A Shirley perdeu a bola e salvou o gol de empate da seleção de Abaré. Shirley, Shirley, Shirley. Ela entregou a bola e recuperou rapidamente. Parou, parou, parou. O árbitro Fabinho está marcando aqui. Arremesso lateral. Seleção de Xochó. Um gol de Pio. Seleção de Abaré. Zero. Olha a Shirley com a bola. Passou por um. A Shirley vai entrar. Olha a bola conduzida para a Nenê. A Shirley pode marcar o segundo gol. A bola para fora. Eu digo que valeu. TV Tony Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Estamos ao vivo. Ao vivaço. Obrigado, Brasil. Obrigado aos garotinhos aqui da cidade. Marquinhos Vaqueiro. Obrigado, Marquinhos Vaqueiro, por estar aqui assistindo a TV Tony Bahia Notícias. Olha a Shirley. Shirley conduz a bola. Passa o pé na bola. Tracou para Pio. Pio entende muito de futsal. Parou, parou, parou. Marcou. A Pio caiu. Ela se jogou e o árbitro marcou falta. Seleção de Abaré. Zero. Seleção de Xochó. Um gol de Pio. Estamos ao vivo. Ao vivaço na TV Tony Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Ô, Viviane. Ô, Viviane. Como é o nome da sete, Viviane? A sete, a grandona. Olha a Shirley bateu ali. Bateu a bola. Ela estava ali. Um abraço para o pessoal do Riacho. Que perdeu aí por 9 a 0. 9 a 0. A equipe está se preparando. Está começando agora também a jogar o futsal. A equipe do Riacho. O seu treinador é um cara que entende muito de futsal. Vai ensinar as meninas. E o próximo torneio aí, com certeza, Riacho, vem melhor. Olha a bola aí. Lateral para a seleção da equipe. A seleção de Abaré. A camisa de número 10. Olha. Olha que a Viviane. Salva mais um gol a Viviane. Camisa 10 aí. A camisa 10. É a pretinha. Pretinha aí. Viviane. Viviane. Olha a seleção de Abaré. Estamos trabalhando no nome do Mercadinho e material de construção. São Francisco. Boa noite, Careca. Boa noite, Leia. Boa noite, Ricardo. Aquele abraço. Olha a Chile aí. Boa jogadora que tentou passar. A Chile novamente com a bola conduzindo ali. Perdeu a bola. A Chile para a Nenê. Lá vai Nenê. Pode ser o gol do empate. Puxou para cá. Chega ali. Leira e toma a bola. Demorou demais a pretinha. Olha aí. Zero. Abaré. Um. Chorrochor. É jogão. É jogão. Olha a bola aí para a Nenê. A Nenê não conseguiu. Estamos ao vivo. Leira. Chile. Chile ali fazendo uma gracinha. Jogou ali para a Pio. Pode ser agora Pio. A Pio não está num bom físico. Essas bolas aí. A bola que a TV Tônio Bahia chama bola perdida. A Chile tem que trocar mais a bola. Tem que conduzir a bola. Porque é uma final antecipada. Obrigado aí a Thaís. Thaís Costa. Uma das organizadoras. Boa jogadora. Fez um golaço. Mas estamos ao vivo. A número 7 de Xochota com a Pio. Essas bolas não adiantam. A bola longa para a Pio. A Pio não está num bom físico. Tem que tocar a bola. Como a Chile está fazendo aí. Olha a bola. Essa daí joga muito. Olha a bola para a Nenê. Bateu. Defendeu o Viviane. Boa defesa da goleiraça. A Viviane. Viviane. E Viviane está já para entregar a bola ali. Viviane está segurando muita bola. Pode ser a versão. Leila. Leila toca ali para o número 7. A número 7 não tem o nome dela aqui na lista do Tônio Bahia. Ela tem as pernas muito grandes. Parece uma tentinha. Tocou a bola ali. Chega a goleiraça. E joga pela remessa lateral. Seleção de Xochó. Um gol de Pio. Seleção de Abaré zero. Estamos trabalhando em nome da farmácia Macururé. Um abração para Henrique Gonçalves. Boa noite Henrique. Boa noite para o Posto Mar. Obrigado a vocês que estão aí. Lá em Cochabamba, Bolívia. Obrigado a vocês de Rio Mar. Em Portugal. Assistindo a TV Tônio Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Obrigado ao Vaquerinho. Vaquerinho de Macururé. Marquinho Vaqueiro. Daqui a pouco o Marquinho Vaqueiro vai fazer uma boiada ao vivo. Vai cantar uma toada aí na TV Tônio Bahia Notícias. Daqui a pouquinho o Tônio Bahia vai pegar uma toada aí do Marquinho aí. Vamos levar ele para o Devoz, Tarrachil. Que começa agora dia 25 de novembro. Olha a goleira aí, Viviane. Da seleção de Xochó. Trocou para a Leila. A Leila está dormindo enquanto. Leila. A bola está no número 16 aí. A Roberta. É tempo. Tempo técnico aí. Da seleção pedido pela seleção de Abaré, Bahia. Enquanto isso, vamos mandando aí uns abraços aí para o pessoal lá de Barra do Tarrachil. A terra do Tônio Bahia. Obrigado aí a todo o pessoal das igrejas evangélicas. A igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Assembleia de Deus, Missão. E também a Assembleia de Deus, Deus é Amor. Vale do Amor, perdão. E a Batista Ágape, que tem como seu dirigente o evangelista Cleiton Marlan. A sua esposa de Econisa, Joyce e Noemi. Obrigado a todos vocês. Estamos ao vivo. Ao vivaço. Vamos tentar aqui se aproximar um pouco aqui. É por conta da bola. Estamos ao vivo. Aqui a TV Tônio Bahia Notícias. Estão vendo aí a torcida. Cadê o Marquinho? Cadê o Marquinho? Vamos ali com o Marquinho. Vamos com o Marquinho. O Marquinho vai uma boiada aqui. Vem para aqui, Marquinho. Enquanto está aí no intervalo aí. Olha o Marquinho aí. O Marquinho. O Marquinho. Bora, Marquinho. Puxa aí enquanto começa o jogo. Pode ler. Você já está ao vivo. Eu sou o vaqueiro bom. Dois dias formados. Corro no mar fechado e guarda peixe de mão. E se eu ver aquele boi, eu vou ter missão. Valeu, Marquinho. A participação aí do Marquinho. Ele está aqui ao vivo. É um vaqueraço. Vamos para a quadra. Vamos para a quadra aí, Rob. Ali para o número 16. A 16 ali. Que é da seleção de Abaré. É a Roberta. Roberta vai bater ali. O lateral tem que ter que bater. Roberta. Chegou o Chile. Olha ali a Joseana. Tocou errado. Lá vai o Chile. Olha o Chile aí. Olha aí. Bateu. Ele defendeu a goleira Viviane. Que goleiraça, Viviane. Olha a bola aí. Passada. Boa defesa da goleira Viviane. Até agora o nome do jogo. Parabéns, Viviane. Olha a galera aí. A galera de Macurulé Tocena aí, ó. Ao vivo. Ao vivasco. Na seleção da Copa do Vídeo. Estamos ao vivo. Obrigado, Macurulé. Olha aí, ó. Estamos ao vivo. Ao vivasco. Boa noite, Rodelas. A terra do coco não. A terra da mulher bonita. Obrigado, Rodelas. Obrigado aí. Sansaité. Boa noite, Sansaité. Estamos ao vivo. Ao vivasco na TV. Tom de Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Obrigado aí pelo carinho do pessoal lá de Sansaité. Sansaité, município de Macurulé. Olha a Chile. Vamos para a quadra. A Chile. A Chile domina a bola. Olha a Chile. Quase perdeu a bola. Pode ser agora. Olha a bola da Viviane. Bateu aí a número 7. E olha a número 7 aí da seleção de Chorachó. Conduzi muita bola. Essa é a número 7. O Toro Bahia não tem o nome dela. Vai pegando daqui a pouquinho. Olha a Chile aí, ó. Joga muita bola. A Chile conduziu a bola. Pode ser agora o segundo gol. Bateu a Chile para fora. Eu digo que valeu. A Chile puxou para a esquerda e bateu muito bem. Só que a bola pegou a direção errada. Estamos ao vivo. Ao vivasco. Aqui no ginásio Ambrósio. Na cidade de Macurulé, Bahia. Ao vivo. TV Tony Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Olha aí, ó. Tentou passar pela Pio. A Pio e não conseguiu. Estamos ao vivo. Olha aí a número 7 da seleção de Chorachó. Tocou para a Chile. Chile tocou para a Pio. Pode sair o segundo gol agora. Bateu, Pio. Bateu. Bateu ali na mão. O juiz não marcou. A bola foi direto para o gol. E não bateu. Não deu. Pênalti. Entendeu aí o árbitro Fabinho que foi bola na mão. Olha a Chile. Bateu forte. Foi lá no Posto Mar. Obrigado aí a você do Posto Mar. Obrigado a todos vocês da distribuidora Mar. Cid. Obrigado, Cid. O Cid está ali. Vamos dar um crozo ali no Cid. Cid. Olha o Cid aí. É da distribuidora Mar aqui da cidade de Matururé. Estamos ao vivo. Ao vivaço. Olha aí a bola aí. Gol! Da seleção de Avaré. Gol de Avaré. Avaré empata o jogo. Vacilo, vacilo da goleirana. A goleira deixou a bola passar. Empata a seleção de Avaré. Daqui a pouquinho o Tony Bahia vai pegar o gol. Vai saber de quem foi o gol. Eu acho que foi da Roseane. Da Roseane. Um a um aqui na cidade de Matururé. Seleção de Avaré, um. Seleção de Xochó, também um. Olha aí, agora o time de Xochó vai para cima. É duas seleções muito boas aqui, né? São duas seleções. Obrigado aí. Tem umas pessoas ajudando a TV. Tony Bahia Notícias. Obrigado a vocês do Riacho. O Riacho aí que perdeu com o Mobi Aziz. Olha aí. Gol! A seleção de Xochó. A camisa 7. Daqui a pouquinho vamos saber o nome dela. Xochó 2. Xochó 2. Seleção de Avaré, um. Final de primeiro tempo. Boa noite, Matururé. Estamos de volta no segundo tempo aí. A seleção de Xochó vai vencendo a seleção de Avaré por 2 a 1. 2 a 1. A seleção de Xochó vai vencendo a seleção de Avaré, Bahia. Temos aí que a gente tem que cuidar. Olha a bola aí, rebatida aí na seleção da Avaré. A Avaré vai para cima. Já é o segundo tempo. A Avaré vai para cima. A gente está perdendo aí por 2 a 1. A goleira de Xochó vacilou. Eu conversei com ela no intervalo e ela disse que... Olha o gol! Gol! A Avaré volta, volta a empatar. Camisa de número 3. É a Rosene. Rosene empata o jogo. Agora seleção de Xochó 2. Seleção de Avaré 2. Obrigado aí, Avaré, Bahia. Está assistindo a TV Tone Bahia Notícias. Obrigado ao presidente da Câmara, o senhor Ediel Paiva. Boa noite para vocês em Avaré, Iboa Bahia, Iboa Pernambuco. Seleção de Avaré 2. Seleção de Xochó 2. Olha a Pio aí. Conduzindo a bola Pio. Chega a Rosene bateu. Bateu na Leila. Conduziu a bola, bateu o Xelha. Na cabeça da Neném vai para a lateral. 2 para Xochó 2. Para Avaré. Grande jogando aqui no ginásio Ambrósio. Na cidade de Macuru, né Bahia. Você está vendo a número 7 ali. A Dani conduzindo a bola. Parou, parou, parou. A Dani fez um golaço. Ela joga muito bem. Ela é alta. Compuze a bola. Deu um bom passe de bola à Dani. Vai bater Shirley. Shirley é uma das melhores jogadoras em quadra. Vai Shirley para a cobrança da falta. Falta com barreira. Pode ser aí o terceiro gol da seleção de Xochó. Vai Shirley se preparando. Olha a preocupação. Partiu Shirley com a perna direita. Bateu. Gol! Gol! Um golaço da Shirley. Agora, Xochó 3. A Baré 2. Que golaço da Shirley. A goleira não viu onde a bola entrou. Olha como ela fica triste ali. Um belíssimo gol aí. É da camisa número 10, Shirley. A Shirley era uma das melhores jogadoras em quadra até agora, junto com a Dani. Portanto, seleção de A Baré 2. Seleção de Xochó 3. Estamos ao vivo. Ao vivaço. Na TV. Tom de Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Olha a equipe de Xochó aí. A equipe de Xochó é uma boa equipe. Trouxe aí as garotas aí de Barra do Tarrachio. Tem essa menina aí, a Shirley. Que joga muita bola. Olha ela aí. Toca bem. A Leila não está uma boa forma aí. A Leila sempre deixando a bola passar. Não está em forma a Leila. Olha a Shirley. Shirley conduzindo a bola. Deu um, dois, traços. Olha aí a bola para a Shirley. Pode embarcar. Sai a goleira. Defendeu. Bateu. Shirley atirou. Entrou. Gol. Sabe de quem? Shirley. Shirley faz seu segundo gol. Agora a Xochó 4. Xochó 4. A Baré 2. Que jogão. Que jogão de futsal. A Shirley é a dona do jogo. Marcou dois gols. Grande passo. Olha a Neném. Agora pode diminuir. Bateu. Para fora. Quase que a Neném diminui. Seleção de Xochó 4. Seleção de A Baré 3. Dois. Perdão. A mão da Pio ali. Seleção de Xochó 4. Dois gols de Shirley. Um gol de Dani. Um gol de Pio. Seleção ali de A Baré 2. Dois. Joséane. E Rosene. Olha aí. Dois. A Cláudia. A Cláudia. Ela não se encontra em quadra. A grandona. Ela fez o gol. Olha com a bola aí a Dani. Olha a bola para a Leila. Ela vem Leila com a bola. Bateu para fora. Eu digo que valeu. Seleção de Xochó 4. Seleção de A Baré 2. Esse é o torneio regional de futsal. Edição 2017. Terminou agora. Agora antes. Minuto antes. Real Rodelas venceu aí. A equipe de Caraíba. E a equipe de Macuré. Deu uma guliada de 9 a 0 no Riacho. O pessoal do Riacho aí. Diz que estão aprendendo ainda. Jogar o futsal.